Fala galera, hoje vou passar pra vocês o solo da música E Deus Por Nós Fazer o solo no tempo normal e depois faço lentamente com a tablatura Fazendo o tom original, um som maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo Vai ficar Próxima parte De novo Próxima parte Igual no começo Só que ele continua aqui De novo Vai ficar E o final De novo Direto De novo 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 De novo